Vou contar uma história pra vocês, história verídica Quer me pegar? Fala com a minha secretária Hoje a noite vai bombar, tô afim de você Tô indo nessa festa só pra te ver Mas quando cheguei lá, aí eu assustei Tava cheia de gata e o Miguel eu lancei Aqui tem uma amiga, amiga da minha ex Eu tô correndo de problema, a gente marca outra vez Perdoa se eu não posso, te dá muita atenção Anota aí meu número, tá aqui o meu cartão 82823999 Digite a opção desejada após o final Quer carinho, tecle 2, beijinho, tecle 3 Se quer compromisso, sério, beijo outra vez Se quer fazer amor, é só teclar o zero Vou sair na caladinha, lá fora eu te espero Carinho, tecle 2, beijinho, tecle 3 Se quer compromisso, sério, tente outra vez Se quer fazer amor, é só teclar o zero Vou sair na caladinha, lá fora eu te espero E hoje a noite vai bombar, tô afim de você Tô indo nessa festa só pra te ver Mas quando cheguei lá, aí eu assustei Tava cheia de gata e o Miguel eu lancei Aqui tem uma amiga, amiga da minha ex Eu tô correndo de problema, a gente marca outra vez Perdoa se eu não posso, te dá muita atenção Anota aí meu número, tá aqui o meu cartão 82823999 Digite a opção desejada Se quer carinho, tecle 2 Beijinho, tecle 3 Se quer compromisso, sério, tente outra vez Se quer fazer amor, é só teclar o zero Vou sair na caladinha, lá fora eu te espero Quer carinho, tecle 2 Beijinho, tecle 3 Se quer compromisso, sério, tente outra vez Se quer fazer amor, é só teclar o zero Vou sair na caladinha, lá fora eu te espero Quer carinho, tecle 2 Beijinho, tecle 3 Se quer compromisso, sério, tente outra vez Se quer fazer amor, é só teclar o zero Vou sair na caladinha, lá fora eu te espero Se quer compromisso sério, sim Tente outra vez